E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ulisses aqui falando no Tradiante sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, constante na decisão do Recurso Especial 1842-749 de Minas Gerais, em que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no seguinte sentido. A desistência de adoção de criança com doença congênita na fase do estágio de convivência não configura abuso de direito quando os adotantes não possuem condições financeiras, somado ao fato de a mãe biológica ter contestado o processo de adoção. O que nos leva à seguinte conclusão, a contestação do procedimento de adoção pela mãe biológica e a falta de condições financeiras do adotante autoriza a desistência do procedimento de adoção, inclusive na fase de convivência. E o que é a adoção? A adoção é uma medida de direito filiatório que cria uma relação jurídica entre adotante e adotado. Ela é pautada pelo princípio do melhor interesse da criança e o princípio da proteção integral. A adoção no Brasil exige a participação do Ministério Público, seja como autor ou fiscal da lei, mas normalmente como autor, e também a participação do Poder Judiciário enquanto figura, ao menos, homologatória. É preciso atenção porque nós falamos de adoção como uma medida subsidiária, uma vez que, a princípio, nós temos a disposição da criança para os seus pais biológicos, como ocorre em regra. Caso os pais biológicos não queiram, não tenham ou não possam ter condições de criar esta criança, ela será posta já no regime de família extensa, ou seja, nós procuraremos outras pessoas dentro daquela família biológica que tenham vínculo afetivo e interesse em ficar com a criança. Então, nós temos, no primeiro lugar, os pais biológicos, depois nós temos os demais parentes também, em caráter biológico, com o conceito de família extensa. E, por fim, nós tenhamos agora a família substituta, que somente será levada em consideração quando a família extensa não for disponível. Então, nós temos os pais, nós temos a família extensa, e agora nós temos a família substituta. Na família substituta, nós não temos um vínculo propriamente biológico, nós temos, sim, a tentativa de um vínculo socioafetivo, que se estabelece por meio da relação de guarda, tutela e adoção, sendo a adoção, portanto, como eu disse, uma medida subsidiária. É preciso ter noção, porque a parte de adoção está pautada com um procedimento complexo, e dentro deste procedimento complexo, nós temos o estágio de convivência. O estágio de convivência, a princípio, dura 90 dias igualmente prorrogáveis, embora esse prazo de 90 dias, ele possa ser reduzido ou até mesmo dispensado, se o adotante, se o adotado e a adotante já estabeleciam uma relação pretérita, seja por meio de guarda ou de tutela. Por quê? Porque qual é o objetivo da parte de convivência? É fornecer laços e criar quase que um ambiente laboratorial para testar se aquele relacionamento vai dar certo. Se esse relacionamento já vinha sendo testado desde a guarda e a tutela anterior, é evidentemente uma, digamos assim, um plus para que o prazo seja reduzido. Bom, qual foi a questão do caso concreto? É possível que os adotantes desistam do procedimento de adoção, inclusive na etapa de convivência? A legislação entende que sim. A legislação entende que o estágio de convivência também é momento adequado para a desistência da adoção, até porque se entende que por mais que a criança possa, às vezes, sofrer danos emocionais em virtude de um abandono na etapa de convivência, por outro lado, a longo prazo, o princípio do melhor interesse da criança será protegido, porque aquelas pessoas não têm interesse em ficar com a criança. No caso concreto, a criança tinha uma doença congênita, e o que fez o Ministério Público, no primeiro momento, ajuizar uma ação civil pública, entendendo que aquelas pessoas realizaram uma discriminação da criança. Porém, estou comprovado que os pais, os adotantes, na verdade, os potenciais pais, teriam realizado a adoção, o começo do procedimento, já sabendo da circunstância da doença, e, portanto, esse não era o motivo. O verdadeiro motivo era a falta de condições financeiras, e a isso somou-se, no caso completo, a mãe biológica, que surgiu no procedimento, começou a questioná-lo e pediu que ela fosse devolvida, ou então que lhe fosse deferido o direito de visitação. Somado a esses dois fatores, nós temos o reaparecimento da mãe biológica, querendo reestabelecer o vínculo com o adotado, e, por outro lado, os adotantes não têm condições financeiras, essas duas situações se somam e autorizaram a desistência do procedimento. Perfeito, meus caros? Um abraço e até a próxima.